Fala aí, galera, tudo bom? Aqui é o Bustfale Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo desse canal, seguindo aqui com mais um vídeo de Tales of Windy. E vamos lá então, né? Eu baixei um outro bagulhete aqui e agora as letras aparecem. E aí fica mais fácil para a gente jogar. Ainda não vi a parte gráfica assim, não sei como é que está, mas a parte de não subir letras, que era o subletras, é o que me preocupava bastante, tá? O jogo realmente, mudei de emulador e o jogo realmente demora para carregar, não sei porquê, mas fazer o que, né? Vamos lá, bonitão, vamos ver como que aparece. Está dando lag. Aqui a gente anda, mas não está andando. Deixa eu configurar aqui. Para cá, meu filho. Aumento um pouquinho. Pronto, aqui está certo. Tá. Agora aqui eu vou botar o 1. Não é o F1, não. 1. Vou botar 2. 3. 4. Aqui eu vou botar E. E aqui eu vou botar R. Pronto. Como é que salva essa bagaça agora? Acho que é só isso, né? Hum... Cadê o tracking aqui? Que salva. Aqui. Cadê... Aqui. Não é aqui não? Aqui. Ué, cadê? Pronto, já salvei, já não. Não quero mais não. Ah, está aqui. Salvar. Pronto. Vamos ver agora. Agora a gente está bonitão. Deixa eu sumir com esse povo daqui. Cadê... Configurações. Vou botar outros jogadores. Tirar música. Chat não sei o que. Parte gráfica está no alto. Vou botar no médio. Confirmar. E... Deixa eu ver aqui. Combate. Está direitinho. Foi, 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 foi ele. Pronto, está aqui. Agora está legal. Tá, gente. O que a gente vai falar um pouco assim? Eu... Deve estar salvando. Salvo. Aqui, infelizmente, não dá para afastar mais a tela. Eu queria que afastasse, mas... Não afasta. O que é isso aqui crescer? Não sei o que é isso, não. Eu fui abrindo algumas coisas aqui. Fui, olha, buscando o jogo, mexendo, não sei o que e tal. E eu ganhei. Ganhei aqui. Eu estou com 634k dessas estrelas aqui. Estou com 12k de CB. Estou com 120k desse item aqui, que eu não sei para o que serve. Grátis. Hum, tá. Eu acho que isso aqui é como se fosse a moeda cash. Eu acabei pegando algumas outras coisas. Estou com a arma aqui. Equipei uma carta aqui. Acho que eu achei maneirinha. Que eu acabei pegando também, né? Aí 26. Aí descobri que dá para colocar mais de uma carta por equipamento, né? Como mostra aqui. Já liberei a arma. Assim que eu pego uma nova breguete aqui de arma. De repente, eu já consigo colocar ali. E aqui tem o reino da última vez que eu gravei. Você viu lá que eu fiz o... Deixa eu ir aqui. Criando o portal de invocação. Acho que eu já mudei de mapa e tudo. Cara, o jogo é muito da hora. Muito da hora. Dá para perder um bom tempo jogando nele fácil, entendeu? Não vi ainda as utilidades de cash aqui por enquanto. Pelo menos eu ainda não vi. De repente, mais para frente a gente dá mais uma manjada. Olha, o maluco chamando aqui. Objetivo escolta. 1024 até o 99. Pediu para que você junte a equipe. Eu vou ignorar porque não adianta nada eu fazer os bagulhos da equipe agora. Se eu mesmo não manjo como faz os bagulhos. Então, eu fiz aqui as três da lua, o capítulo da lua. Agora a gente está no capítulo das flores. Precisa de 11 mil de CB. A minha classificação aqui. A gente vai tentar. Eu fiz uma vez. Mas eu fiz assim meio avulso, sacou? Fiz assim a qualquer jeito. Então, pode ser que a gente... Vamos fazendo aqui para ver o que acontece. Não adianta nada ficar especulando se eu vou conseguir fazer ou não se a gente não tentar, né? Vamos tentar para ver se pá, fica legal. Esse jogo realmente só poderia carregar mais rápido. Nossa senhora, muito chato. Vamos lá então, né? Tem coisas aqui para me pegar. Tem habilidades. Ah, eu peguei uma habilidade essa aqui, ó. Nova aqui. E aqui, ó. Agora eu já posso liberar essa aqui. Aprender. Isso, ó. A oração da natureza tem 10% de chance de conceder um escudo que absorve dano igual a 30% de cura feita pela oração da natureza. O escudo dura 8 segundos. Ela é uma passiva. Então, eu estava upando para tentar pegar ela mesmo, né? Olha lá. Acho que apareceu uma barrinha verde aqui, ó. Roxa no caso aqui, ó. Provavelmente é aqui. Deixa eu desligar o automático para a gente poder ir na mão mesmo. Então, eu estou dando uma espurrada um pouco melhor. Então, a gente acaba... Matando... Atacando o boss aqui. Olha que caralho. O que aconteceu? Ah, ele me transformou em cocô. Ah, ele me transformou em bichinho de novo. Que Irode Uta. Acho que morreu aqui. Vamos ver o que o 4 faz. Ah, o 4 fica me curando. Caraca, isso aqui é um sacerzão. Um sacerzão mesmo, velho. Que caramba, mano. É muito da hora ele. Assim, eu criei ele. Vocês sabem o que eu falei no primeiro vídeo. Criei ele realmente na intenção dele virar arqueiro em algum momento. Até agora, não apareceu a promoção para virar arqueiro. Então, vamos ver, né? Mas já comecei a atacar o boss já. Não está aparecendo. Não sei por que, mas eu estou atacando ele. Ele está aí na minha frente. Queria entender por que não aparece o design do boss, entendeu? Matei. Vamos para lá agora. Vamos para lá agora. Vamos para lá. Não estou tendo grandes dificuldades para fazer, acho que agora aqui que é o salão do boss, dá para reivindicar, olha que legal, as cartas que eu vou pegando, eu posso reivindicar, isso aqui que eu não sei ainda para que serve, usado para desbloquear emotes animados, emotes parachete e tesouro de personagens, ah legal, e esse outro que serve para que, tesouro das profundezas do oceano, muito queridos pelos comerciantes do continente, pode ser trocado por outro tipo de materiais ou de alta qualidade, legal, aqui e aqui, deixa eu ver aqui em configurações para ver se aparece o boss, ocultar outros jogadores, só 5, combate, é isso mesmo, parte gráfica está certo, vamos ver se agora aparece o, olha mano, que da hora, está indo para onde meu filho, ataca lá bichinha, isso, está dando uns críticos doído, até que não é difícil não, ela é facinha, não sei se é ela que é fraca ou se eu que já estou bem forte, ó, pegamos um cajado de level 20, boa, descobri que aqui embaixo é porque antes só aparecia o número, agora aparece o level, então, antes eu te falava, veio mais 10, não, é porque aquela era nível 10, agora eu peguei uma level 20, vamos aqui botar, bonitona, trocar, olha, novo visual, maneiro, e a bota, a bota é igual a minha, não é, é igual a minha, essa é da inteligência, essa aqui da vitalidade, acho que eu quero a vitalidade, vitalidade da vida, hum, tá, aí eu posso clicar aqui no botão direito e desmantelar tudo, confirmar, quando eu desmantelo eu ganho, eu ganho gold, tá, isso aqui é pra upar o patch, patchzinho, tá aqui, ó, nosso tá nível 3, hum, não, não, eu quero fazer difícil agora não, aqui eu posso usar aqui, ó, bom, em tese era pra usar aqui, ó, aqui, lá, hum, não quero não, bom, agora a gente já tem aqui, aqui, direitinho, matriz, liberar level 35, pra gente poder tá colocando outro bichinho aqui, hum, todas as equipes, ignorar, não quero fazer essas coisas agora não, vamos aqui, aventura, ignorar, aventura, aqui é um outro negócio que eu acabei descobrindo aqui, que você vai, hum, não, não é isso não, você vai completando determinadas missões aqui, aí vai subindo aqui, de acordo com o que vai subindo, você vai ganhando, ou ganhando, ó, melhora qualquer equipamento pra mais 3, eu não consigo melhorar agora, mas aqui, ó, tem carta de lobo, olha, dá 1500 daquele negócio verde que é pra você upar, isso aqui eu descobri que serve pra você upar a carta que você vai colocar no, no teu equipamento, aqui, eu não sei o que que dá, isso aqui dá, escolha equipamento de armadura dourada nível 40, caralho, top, hum, e esse último aqui, hum, colete 25 fragmentos pra fundir uma carta vermelha nível 1, ó, olha a carta vermelha, hum, e tirando que dá uma asa, não, cara, um povo chato, asa sagrada em nome dos anjos, é uma maneira, mas pra isso eu tenho que completar 5000 aqui de diário, hum, complete o evento do reino uma vez, 100 pontos, só que esse, um evento do reino, aqui, ó, aqui tá um reino, provavelmente esse das cartas, e o das cartas, ele é muito difícil, muito difícil mesmo, quer ver, ó, eu vou, caralho, o povo é chato, hein, ó, eu passei da 3F aqui, agora a gente tá na 4F, porém, ela, ela pede, ó, a minha classificação é 13.990, ela pede 22.000, aí, mas também, ó, olha quanto item, quanto bicho maneiro que a gente tem chance de pegar, aqui nesse outro aqui eu já fiz, tentativas restantes, é, eu tenho 3, ó, taxa de queda de equipe de 5 jogadores de 20% mais, aqui não dá pra mim ainda, aqui eu fiz, eu peguei até mais uma carta de lobo, que é de armadura, então, é bom que a gente pode ficar fazendo várias vezes, ó, várias vezes não, tem 3 tentativas, né, de acordo com o que você vai passando, você não precisa, é, tipo assim, não gasta, pegar level 30, aqui fica marcando o bagulho de recarga, eu sempre fico olhando aqui, porque vai que aparece alguma coisa aqui que eu não saiba, hum, aqui, ó, tem chance de pegar essas cartas, né, é tipo uma roleta, por exemplo, uma vez, ó, custa 80, eu tenho coisa, vou comprar, vai que eu pego, né, pegar a carta do dragão aqui, eu fico felizão, porque ela é laranja, não sei se ela é realmente boa, parabéns, ó, ganhei um chocobol, chocobalofo, chocobalofo, aí aqui tem um custo, uma vezes 10 aqui, no caso seria 800 desse traquinho, eu não tenho, mas agora eu arrumei uma carta nova, né, então vamos lá, aumentamos aqui, vamos pra escudeiro 4, agora pegar 16k em 500, ó, todos os atributos mais 10, boa, e agora pegar, tentar pegar o escudeiro 5, a gente vai pegar mais aqui uns, quase, um pouco menos de 3 mil, vamos olhar aqui essa carta, a carta de arma, isso é bom, porque a gente vai, ah não, já tem um machucolouco, não dá pra colocar aqui não, melhorar, só tem a opção de trocar ela, substituir agora, não tem a opção de, será que eu não posso botar 2 iguais? Não, não posso botar aqui, né, incorporar, não é possível incorporar cartas duplicadas, não, mano, não pode, eu peguei uma carta maneira, só que é a que eu já tenho, vou trocar, então essa aqui que eu não tenho, que não serve, eu vou ter que desmantelar, o que é vaidade? Ah, pra ficar mostrando ela, não, não é isso que eu quero não, eu quero desmantelar, ó, 500 de mana, não é lá muita coisa? Não é, mas, vamos zoupar essa aqui, que é de mesma coisa, melhorar, melhorar, mais um, melhorar, 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 e melhorar, mais 5, só dá pra deixar assim por enquanto, eu tenho uma outra carta roxa aqui, porque já tá mais 3, melhorar, não, não tenho item suficiente, mas, tá massa pra caramba, a gente deu um puta brum, caramba, onde é que meu chá tá? Isso, bugou na parede? Olha que doideira, que bugada, vamos pegar aqui, o sistema da fazenda estará disponível a partir de amanhã, fazenda, bom, nesse jogo que eu percebi que tem bastante coisa pra fazer nele, tipo assim, dificilmente você vai ficar parado, tipo assim, sem nada pra fazer, tem que esperar um dia novo, pra tá começando a fazer qualquer coisa, então você acaba, é, fazendo as coisas bem rápido, assim, você não fica com o tempo ocioso, você vai estar jogando, sempre vai ter uma coisa nova pra tu fazer, até porque tem uma porrada desse sistema, tem essa porra desse reino aqui, pronto, agora volta, é, a única coisa que eu realmente não gostei muito, é a questão de você ter que realmente andar, geralmente como é jogo de mobile, geralmente você usa itens pra você ir pra sua missão, sacou? e aqui, aparentemente, não é assim, nós estamos na guild de guardiões, de guardiões, e eu ainda sou, clérico, não sei ainda como muda, não sei de repente, opa, tem uma informação ali, peraí, limite de nível 38, ó, quando tiver atingido o limite de nível, você pode continuar a ganhar XP, mas só poderá subir o nível do seu personagem, quando o novo limite de nível tiver sido desbloqueado, quanto mais tempo o servidor estiver aberto, maior será o limite de nível, você receberá experiência bônus, se o nível do personagem for 2 ou mais níveis menor, do que o limite do nível, você receberá mais bônus XP, se o nível do seu personagem for 4 ou mais níveis menor, do que o limite nível, então todo mundo, isso é pra equilibrar o jogo, olha que bagulho foda, os caras são muito inteligentes, então tipo assim, todo mundo até esse momento, só pode upar só até o nível 38, significa que amanhã vai ser 42, então vai ter o pessoal pra todo mundo ter o mesmo nível, e todo mundo, pra não aparecer um maluco rushando muito, velocemente, tá ligado, aí dá oportunidade pra todo mundo, ó, logicamente, esse aqui é o servidor 54, max, max é o que, pode ser uma coisa max ali, mas de boa, vamos lá, com a recompensa do rei, fala com o recrutador do reino, eu quero, sei lá, descobrir como é que eu viro o arqueiro, isso que eu quero, no momento eu tô, tô querendo saber, aqui tem uma coisa de derrotar NPC, isso eu não entendi direito não, as três dorelas estão despertas, você sente cheiro de vindo bom? não, eu não sinto cheiro de porra nenhuma não, mas vamos lá, vamos lá, vamos voltar aqui, oficina, soquete, isso aqui eu não entendi muito bem ainda, porque eu não tenho, posso melhorar, só que eu preciso disso aqui, proteja Eren e complete a recompensa do reino, tem que proteger alguém, isso aqui eu não tô protegendo não, porque o cara não tá aqui, olha o boneco loucão, ó, eu tô dentro de uma DG, isso meu filho, para de andar igual um maluco, peraí, esse bote aqui, come cocô, entra nessa porra aqui, pega, isso, pronto, pegou, você recuperou o suplemento roubado, agora sim, agora vai pra onde? não há mais comida em todo vale, ó, o boneco tá loucaço, ele não sabe nem pra onde ele quer ir, desliga o automático, eles estão atacando quem? então vamos atacar o bichinho, olha, a magia pega em área, olha, a magia pega em área, cara, é muito legal, porque tipo assim, eu, olha, ele ativa também, a minha passiva, ela ativa nos outros, olha que maneiro, cara, o sócio aqui, eu não sei as outras classes, que eu já comecei com ela, caraca, mas ela é muito roubada, olha isso, cara, porque tipo assim, eu uso a magia, eu tenho duas magias de cura agora, uma dessas minhas magias de cura, eu me curo, e curo em área, e aí a quarta, a quarta magia aqui, eu uso ela, e todo mundo, sai curado, que da hora, mano, olha isso, olha lá, eu curo todo mundo, e o cuidado da magia, pelo menos a quatro aqui, caraca, olha isso, cinco segundos só, pronto, olha, se eu vestir agora, eu peguei um, peguei um paranormal aqui, olha, muito melhor, troca, lógico, ó, ao entrar amanhã, você poderá obter uma carta dourada, então tá, né, substituir agora, tá, substituir, troca, olha, rapaz, estamos quase chegando a 16 mil, a gente está com três itens roxos, o problema é que a gente está com dois equipamentos nível 10, que barra, não preciso disso aqui, não será que eu vou usar a descarta de um mais, até um mais seis, tá, deixa eu fechar aqui, agora vamos lá, eu tenho algumas missões aqui para entregar, tem uma aqui que é para fazer, reino dos equipamentos nível 20, difícil, é a missão, eu pego um amuleto, sei lá que porra é aquela, pronto, não volta, abre a interface do reino, e participa do tesouro do dragão uma vez, a tesouro do dragão, vamos ver o que é isso, vamos lá matar essa bagaça, cara, eu estou com quase 7 mil de vida, é meio estranho isso, sacou, porque eu só tenho 1230 de mana, aqui eu sou um sacerdote, desafio, vamos fazer em equipe, e tem como fazer normal, eu vou fazer desafio, requer uma equipe, tem que participar da equipe, nível do capitão, aplicação enviada, aplicação enviada, não era isso, que nego estava perturbando, atualizar, olha, aconteceu alguma coisa, alguém me aceitou, e vamos para o pau, estou rodando a cidade, tirando o automático, aqui, Então como é que funciona aqui a bagaça Deixou a equipe Cadê o bagulho? Não é sujeira Aceitei o Paranáu aqui E chovou Então está a equipe, está a equipe, por que não vai? Não, cancelo Consegui Fecha aqui Aceitar a missão Pronto, por que não faz nada? Mano, olha que bizarro, não acontece nada Que doideira Bom, pelo menos eu ainda não entendi Então vocês comentem aí no vídeo Como é que funciona essa bagaça aí Mercado Hum, agora eu já sei para que serve a coroa Dá para comprar aqui no bagulho de pontos Machado velho O que serve esse machado velho? Navegue para um local de hospedagem na sua fazenda e nas áreas selvagens Hum, legal Dá para pescar, dá para ter picareta velha Hum, legal Isso aqui é o que? A espiral Que é esse esbreguete aqui Que eu tenho até alguma Eu tenho 62 Porém Não explico ainda para que Hum, vai ser uma montaria boladona Use para atualizar a loja de artefatos Use para abrir gachas Hum Ó, velocidade Montaria Mach Gema de melhoria Pacote de alegria Da rede de ovos vezes 4 E suco de verão vezes 30 Olha Isso aqui é o que? Dá diariamente estelar vezes 30 Não sei o que é estelar Suco de verão Ó, suco de verão, rapaz Será que não é o bagulho de o palpete? Deixa eu comprar alguns aqui Tem alguma grana? Vamos para dash Hum, palpão, pet Cadê o nosso pet? Hum, guardião Pet não, guardião Guardião Nossa padinha aqui Ah, está no nível máximo Sim, evolui Guardião é suficiente Ah, eu tenho que... Olha, eu peguei mais uma magia Incrível Olha, agora eu posso upar até o 7 Olha que da hora Eu ganhei uma magia nova Ah, habilidade passiva O HP do guardião Maramba Ataque guardião E defesa do guardião Hum, rampa Vai achando Chama Isso aqui está mais forte Olha, ganhei mais Olha Estou aprendendo Estou aprendendo, hein Estou aprendendo, hein Hum, vai achando, hein Estamos blindão Hum, deixa eu ver aqui Eu vou lá na lojinha de novo Como é que chega na lojinha mesmo? Aqui Mercado Cadê o... Aqui Não, acho que é aqui Limite Aqui Para mais 10 Isso Fecha aqui Fecha Guardião Guardião Limite máximo Vamos evoluir Ah, para evoluir Agora eu preciso de dois pets Ah, adicionar tudo Isso eu não tenho Mas pelo menos Já está mais fortinho Ó Tá, então vamos para outro lugar Porque esse aqui O pessoal está Isso aqui é furado Entendi Olho da visão verdadeira Desafio NPCs Missões opcionais A experiência se acumula Após o limite de nível Oh Então isso aqui Parte Parte colorida da tela Olha aqui Parte colorida Olha aqui Parte colorida Eu peguei alguma coisa Não sei o que eu peguei não Mas eu peguei Habilidade Habilidade Aqui Promoção Desbloquear após a promoção Óbvio, né? Olha Em guia Ó Reivindicar 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 E reivindicar Mais alguma coisa? Olha Poxão, tem confissão para reivindicar tudo. Olha, deixa o cuidado. Morra cinco vezes para completar a missão. Que triste. Aqui. É que é 100 pontos para conseguir a conquista. Tá bom. É, tá bom. Hum, legal. Agora eu tenho um emolde na cabecinha. O que é isso aqui de capitão da hora? Luta na neve. Sem escrever. Pronto, inscrito. A opção de mercado. Ó, abrir artefato. Hum, eu ainda não sei para que que servem essas penas coloridas. Vamos ver aqui. Para que que servem essas penas coloridas? Use para fazer acessórios para as costas. Pena rara de colorida. De uma criatura lendária antiga. Nossa, aqui. A rede, que é para pegar pet. Cinco sucos por sessenta e dois. Tava pagando quinze. Não. É, sim. É, saiu mais barato aqui. Hum, olha aí. Daqui é mais barato ainda. O mapa do tesouro. Use para desenterrar cartas de alta qualidade. Além de raros como rede de ovos, suco de verão, mapa de aterpatra, etc. Ah, legal. E tem a redinha aqui também. Hum, vai ela. Tá, agora deixa eu ver o que que apareceu, guia. O que foi, guia? O que você está preocupado, cara? Confirmar. Olha. Match concluído. Não sei o que que é isso, não. Mas tem que ter vinte pessoas. Os cachorros estão matando aqui para o caramba. Vai, povo. Aceita aí. Caraca, estão matando esses cachorros. Vai, só falta dois. Só falta dois. Fight dois. Não. Para de ver TV e dar ok. Ah, mano. Não vai, vai falhar. Falhou. Ou não. Complete o reino das cartas e desafios de revelação para obter cartas melhores. Hum. Eu entendi que esse jogo aqui é muito focado em cartas. Carta é a vida. Hum. As inscrições começam na segunda-feira, oito horas. E terminam oito e meia. Número de participante, evento single, pessoas contra o resto do servidor. Começa quando o número de participantes chegar a vinte. Quebre bolas de neve para conseguir moedas de neve. Chaves ou habilidade de transformação. Consiga a habilidade de entrar no próximo estágio. Tá, eu tenho chance de ganhar essa porra aqui. Dá uma carta roxa ou melhor. Além da chance de conseguir mana, feijão, dourado e montaria. Tá, bom. Entendi. Deixa essa aqui. Olha, eu tô cando na porrada. Aí eu vou morrer. Morrei. Fizem o resultado. Quer reviver ou encer a batalha? Ah, reviva essa porra. Tô cheio de gold mesmo. Não, não. Tem que esperar acabar. Tem que desligar o automático. Desligar o automático. Eita. Pega a moeda de neve. Não dá pra pegar, não? Eita, o cara me deu o HK. Eita, lelê. Os caras estão cheias de chave. Eu não sei como é que pega a chave. E agora? Eita. Ó, tá aí o bagulado de morrer cinco vezes. Os caras estão cheias de chave. Os caras estão muito fortes. Vamos ver agora. Vamos lá, mano. Olha isso, mano Eu estou dando uma esporradinha no cara Mas o cara é muito mais forte que eu Corre lá Eita Olha eu tomando muito dano Cura, cura Eita Mano, isso aqui é muito roubado Isso é louco Ainda faltam 3 minutos ainda para acabar Não vai encontrar chaves no próximo piso Preste atenção Os itens que caem lentamente na tela Toquem nos itens para receber recompensa Não vai encontrar chaves no próximo piso Os caras são muito fortes Eita Olha, eu peguei 5 chaves aqui Eu peguei Não sei como, mas eu peguei Olha a chave Eita, o bicho Nossa Caramba, já está com 114 chaves É, a gente tem que ir Um chaleiro aqui Porque senão o bagulho vai ficar doido Falta 40 segundos para acabar Olha, dá para responder aqui Olha, dá para responder aqui Olha, alguém me achou Olha, me acharam Eu estava com 5 agora Acabou o bagulho Obtive 3 mil de ouro E é uma quantidade considerável assim Que eu acho que foi boa de XP Hum, confirmar Foi só isso que eu ganhei? É, parece que sim Desmontar tudo Ok Tem esses mapas de tesoura aqui Que eu acho que eu vou usar um E para o destino O que é isso aqui? Título Cavar Ó, fragmento da rede de ovos Cavar Ó, ganhei um bagulho Um bagulho Um berguete aqui Ganhei uma carta Pelo menos, né? Ih, que bagulho Hum Eu estou indo para onde? Ou melhor Você está indo para onde, boneco? Guia Cavar E reivindicar Ó, ganhei, mana Bom, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo O vídeo já está até longo o suficiente Tá? Não esqueça de se inscrever no canal Lembrando que a gente chegando a 600 inscritos A gente vai estar sorteando uma conta No jogo Asa de Cristal 2 Então, conto com vocês E muito obrigado por me assistirem até aqui Valeu, galerinha Partiu Fui